Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? A aposentadoria por idade é o principal benefício concedido pela Previdência Social. Afinal de contas, todos os trabalhadores contribuem com o INSS objetivando ter o direito de se aposentar assim que a idade avançar e não tiver mais condições de trabalhar e manter o seu sustento próprio e o de suas famílias. Se você deseja saber mais sobre essa aposentadoria, assista esse vídeo até o final, pois vamos falar tudo o que é importante sobre a aposentadoria por idade. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e já se inscreva, já deixe também o seu like, porque assim você vai ajudar o nosso canal a crescer e faz com que o YouTube mostre os nossos vídeos para cada vez mais pessoas. Para quem ainda não me conhece, me chamo eu Mário Eugênio, eu sou advogado trabalhista e previdenciário e esse é o nosso canal onde você aprende gratuitamente e de forma simplificada tudo sobre os seus principais direitos. Roda a vinheta! O que é a aposentadoria por idade? A aposentadoria por idade é um benefício previdenciário que visa garantir uma fonte de renda para aquelas pessoas que já atingiram tempo mínimo de contribuição para a previdência social e também atingiram a idade mínima necessária para se aposentar. Como era a aposentadoria por idade antes da reforma da previdência? A aposentadoria por idade antes da reforma da previdência possuía alguns requisitos diferentes dos de hoje para que fosse aprovada. Os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade eram o homem ter completado no mínimo 65 anos e a mulher ter completado 60 anos de idade. Em relação ao tempo de contribuição, era necessário comprovar pelo menos 15 anos de contribuição. E como era calculado o valor da aposentadoria antes da reforma da previdência? O valor da aposentadoria era 70% da média aritmética simples de todo o período em que o segurado contribuiu desde julho de 1994, acrescidos do adicional de 1% ao ano trabalhado após 15 anos de contribuição obrigatória. E com a reforma, como ficou a aposentadoria por idade? Após a reforma da previdência, a idade para o homem se manteve em 65 anos, já para as mulheres ocorreu uma alteração quanto à idade, sendo necessário ter 61 anos de idade em 2021, sendo que a idade da mulher aumenta 6 meses a cada ano até se estabilizar em 62 anos no ano de 2023. Já em relação ao tempo de contribuição, se você tinha contribuições previdenciárias antes da reforma da previdência, será necessário atingir os 15 anos de tempo de contribuição, sendo esse requisito tanto para os homens como para as mulheres. No entanto, para quem começou a contribuir ao INSS após a reforma, se for homem, deverá atingir 20 anos de tempo de contribuição para então ter direito à aposentadoria por idade urbana, mantendo-se os 15 anos no caso das mulheres. E qual é o valor da aposentadoria por idade após a reforma? O valor da aposentadoria será de 60% da média aritmética simples de todo o período contributivo desde julho de 1994, ou seja, serão somadas ao cálculo todas as contribuições desse período. Por exemplo, no caso dos homens que tiverem mais de 20 anos de contribuição, será crescido 2% a cada ano, até completar 100% da média do período contributivo, enquanto para as mulheres, a regra vale a partir dos 15 anos de contribuição, sendo acrescido 2% até atingir o limite de 100%. E como ter direito à aposentadoria em 100% do valor do benefício? Para garantir o valor de aposentadoria em 100%, os homens deverão contribuir junto ao INSS pelo menos 40 anos, já as mulheres deverão contribuir por pelo menos 35 anos. Mas doutor, quais as vantagens da aposentadoria por idade? Essa possibilidade de aposentadoria torna-se vantajosa para aquelas pessoas que já atingiram idade, mas não possuem tempo de contribuição necessário para alcançar uma das regras de transição advindas com a reforma da previdência, ou seja, ter pelo menos 35 anos de tempo de contribuição para os homens e 30 anos de tempo de contribuição para as mulheres, pois se fosse assim, era possível requerer aposentadoria por tempo de contribuição. E quais os documentos são necessários para requerer aposentadoria por idade? Para solicitar aposentadoria por idade, é necessário ter os seguintes documentos. documento pessoal RG e CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e documentação que comprove o tempo de contribuição, como o CNIS ou então guias de recolhimento, entre outros. O seu pedido de aposentadoria pode ser realizado pela internet, no site Meu INSS ou então pelo aplicativo também chamado Meu INSS. E como se aposentar por idade sem nunca ter contribuído com o INSS? A única possibilidade de se aposentar por idade sem nunca ter contribuído junto ao INSS é para os segurados especiais, como é a situação dos pescadores, agricultores, garimpeiros, serigueiros e indígenas, onde diante da comprovação da atividade realizada, terão direito ao recebimento do benefício no valor de 1 salário mínimo. No entanto, nas demais categorias de trabalhadores, é necessário preencher os requisitos exigidos, ou seja, idade mais tempo de contribuição para ter direito à aposentadoria por idade. E eu posso trabalhar após me aposentar por idade? Sim, é permitido continuar trabalhando após a concessão da aposentadoria por idade. Se houver recolhimento previdenciário após a concessão da aposentadoria, estes valores não poderão ser utilizados no futuro para aumentar o valor da sua aposentadoria. Depois dessa explicação de como funciona a aposentadoria por idade, é importante ressaltar que com a reforma da Previdência vieram outras regras de transição que podem ser favoráveis ou desfavoráveis a depender da situação. Como cada regra de transição possui os seus requisitos próprios, deixaremos esse assunto para ser abordado em outro vídeo e deixaremos disponível para você aqui em cima, mas de antemão sugerimos que você realize um planejamento previdenciário para poder ter acesso ao melhor benefício previdenciário possível. Mas, eu sou obrigado a procurar um advogado para requerer aposentadoria por idade? Não, você não é obrigado a procurar um advogado para requerer aposentadoria por idade, nem perante o INSS e nem mesmo perante a justiça. Isso quando a soma das 12 primeiras parcelas do seu benefício ou do retroativo a que você tem direito a receber não ultrapassar o limite de 40 salários mínimos. Entretanto, tanto o processo administrativo do INSS como o processo judicial são cheios de pormenores e a presença de um advogado especialista em direito previdenciário pode fazer toda a diferença na concessão do seu benefício. Pois, como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Muitas vezes você pode deixar de receber aposentadoria por idade ou qualquer outro benefício previdenciário apenas porque não fez o requerimento da forma correta ou porque deixou de juntar uma prova importante. Erros esses que não seriam cometidos se você estivesse sendo representado por um advogado especialista em direito previdenciário. Se você ainda tem alguma dúvida sobre aposentadoria por idade, deixe suas dúvidas aqui nos comentários que ficaremos felizes em responder assim que possível. Eu vou deixar aqui no final do vídeo dois cards com sugestões de vídeos para você assistir, um que eu acho que pode ser do seu interesse e outro que o YouTube acha que pode ser relevante para você. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever no nosso canal. Basta você clicar no botão inscrever que está aparecendo na parte de baixo do seu vídeo. Afinal, todo o nosso conteúdo é gratuito, mas fazendo isso você estará demonstrando gratidão e ajudando o nosso canal a crescer. Para garantir que você não perca os próximos vídeos do nosso canal, acione também o sininho que está aparecendo ao lado do botão inscrever. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e também no seu Facebook, para que essas informações possam ajudar cada vez mais pessoas. Se você quiser, também pode receber dicas de direito e acompanhar as novidades do nosso canal em nossas redes sociais. Basta você pesquisar no Facebook e no Instagram. EumarEugênioAdvocacia Foi um prazer compartilhar mais essas informações com você. Um forte abraço e até a próxima!